E aí, galerinha bonita, tudo bem com vocês? Tudo beleza, né? Comigo tá tudo bem. Gente, tivemos a 11ª Feira de Agricultura do município de Kijing e foi uma maravilha, foi um sucesso. Quero aqui desde já parabenizar o pessoal da organização. Então, a Feira de Agricultura começou dia 30 com a grande cavalgada, essa cavalgada que saiu lá de Boa Vista do Zezé, teve lá a grande concentração de vaqueiros, onde eles estavam ali também batendo um papo, tomando aquela cervejinha, almoçaram também. E quando foi mais ou menos a tardezinha, eles vieram enfileirados para a sede do município. Então, foi uma coisa muito bonita a chegada dos vaqueiros aqui na sede. Andaram aí por várias ruas da cidade e foi um desfile muito bonito. E finalizaram ali na Feira da Agricultura. Estivemos lá, eu e Aguinaldo, e batemos um papo com o pessoal. Veja aí. Muito bem, estamos aqui na cidade de Kijing, na 11ª Feira de Agricultura, aqui da nossa cidade de Kijing. E antes, pela tarde, durante o dia, tivemos a cavalgada saindo lá do povoado, de Boa Vista do Zezé até a cidade de Kijing. Então, a gente, claro, do canal Triunfo ETV Cultural, iremos acompanhar essa 11ª Feira da Agricultura de Kijing, que está muito bacana, com certeza irá atrair muita gente. E a gente vai acompanhar durante os três dias, hoje, dia 30, até o dia 2 de outubro, na segunda-feira. Então, vem com a gente acompanhar essa bonita festa. Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Juca. O Juca, que é representante do Grupo Cavaleiro Sem Destino, lá da Serra Branca, que ganhou em três categorias. Não é isso, Juca? É isso aí. Juca, boa noite. Boa noite, pessoal. Fico muito gratificante. Sou um dos representantes do povoado de Serra Branca, e principalmente do Grupo Cavaleiro Sem Destino, viu? É uma... Ou seja, vem a cavalgada. É uma coisa muito cultura para o nosso município. Eu fico muito feliz por ter ganhado esse prêmio. A gente já ficou em segundo lugar em Algodões, já fiquei em primeiro lugar lá em Algodões. Isso fica muito gratificante para o povoado de Serra Branca. Ou seja, cada dia que passa, nosso grupo cresce mais. Então, isso fica muito brilhante para a nossa comunidade, para o nosso grupo. Então, eu tenho que agradecer. Meu grupo, primeiro a Deus, e segundo o meu grupo, viu? Então, isso é muito gratificante, muito bom, viu? Para o município, principalmente. Lucas, só para retificar, no caso, foi vencedor na categoria Mirim, maior grupo de mulheres e o mais velho, é isso? Não, foi o vaqueiro Mirim, que é esse José aqui. É o José Pietra, meu vaqueirinho. Tem seis anos. E foi o maior grupo de camisa, ou seja, nosso grupo de camisa. E foi também o maior grupo de mulheres montada. Então, são três prêmios hoje. Eu fico muito gratificante. O município de Kijing, premiar isso, uma feira agrícola dessa daqui, que é muito importante para o município. Fico muito agradecido a todos os colaboradores, todo o pessoal que fizeram essa cavalgada, todo o pessoal que está à frente. Então, isso é muito gratificante para mim. Não para mim, mas para todos os pessoal lá do Serra Branca, meu grupo lá do Serra Branca, viu? Tá ok. Então, parabéns aí por esses três prêmios das três categorias. Com certeza. Eu fico muito feliz. Nós só temos a curtir, a brincar, se divertir. E agradecer a Deus. E segundo o meu grupo, que compareceu em peso. E agradecer também a prefeitura de Kijing, por montar essa brincadeira, montar uma cavalgada, para a gente se divertir em cima disso. Então, eu fico muito agradecido ao prefeito, a todos os colaboradores que estão à frente disso, ao pessoal da organização, todos os pessoal da agricultura familiar, ao pessoal da agricultura de Kijing, viu? Então, meu, muito obrigado. Fico muito agradecido. Meu parabéns para vocês todos que estão à frente disso aí, viu? Muito bem. Estamos aqui com a nossa amiga Zenilda, lá de Serra Branca, cavaleira forte, né? Que faz parte também do grupo vencedor. Eu sou representante do grupo Cavaleiros Sem Destino, povoado de Serra Branca. É uma honra estar representando esse grupo. É um grupo que nós somos muitos unidos, um grupo abençoado. Agradecer ao pessoal da feira aqui de agricultura, que é uma feira muito bonita. Agradecer aos representantes. Cavalgada é uma cultura linda, linda, linda e abençoada. Graças a Deus. Há quanto tempo você faz parte desse grupo? Ah, muito tempo. Desde o início do grupo, eu faço parte do grupo. Sempre estou junto com o grupo. Também aqui nosso amigo Diego vai falar um pouquinho sobre a equipe dele, o grupo Cavaleiros Sem Destino. Cavaleiros Sem Destino, lá de Serra Branca. O Aguinaldo, graças a Deus, é um esporte que vem crescendo. A galera está entendendo sobre o que é vaqueiro. É uma profissão. E tem a galera que vai fazer cavalgada. Minha filha, apaixonada por isso. Apaixonada, apaixonada. E o Juca, lá, tem esse grupo que, como é, agrega. Agrega as pessoas, todo mundo se reúne, essa diversão toda. Então, é uma coisa maravilhosa. E que, com fé em Deus, a gente tende a crescer e crescer muito mais. Há quanto tempo você está nesse grupo? Eu, eu tenho um ano, mas o grupo já tem mais tempo. Desde que eu cheguei lá na Serra Branca, que eu, minha residência, já tenho 11 anos lá. E que eu vejo que a galera gosta, sempre, essa paixão por cavalo, por cavalgada. E minha filha, que nasceu, nasceu aqui em Kijing, filha de Kijing, e mora lá desde pequenininha. Ela ama, ama andar de cavalo e tal. Então, é gostoso, é bom demais estar sempre com essa galera reunida. E que isso cresça, cresça muito mais. É uma paixão muito bonita, que, como você falou, sua filha gosta desde criança, né? E quando estiver um pouquinho maior, já pode também fazer parte do grupo, não é isso? Isso, isso, isso. Não, era, todos. Hoje a localidade está crescendo, o grupo está crescendo. E vai ter a, eu vou convidar vocês, Vê, Demar, eu vou convidar vocês para vocês estarem lá, na nossa cavalgada. Dia 29 de abril, viu, Demar, para vocês estarem lá, para vocês verem. É bom, é maravilhoso. Conto com vocês lá. Muito bem, e vocês percebem aí as imagens. Tem alguns estandes que ainda estão incompletos, afinal de contas, a feira está apenas começando hoje. E algumas barraquinhas aí, os estandes já estão completamente, já devidamente, já pronto para venda. Então, aqui, você aí, que está nos assistindo, com certeza vai curtir bastante, irá ter bastante diversidade de feira da agricultura. É a décima primeira aqui da nossa cidade de Kijing, vai estar muito bacana. Vale a pena você chegar até aqui e conferir também a presença de animais, né, caprinos, né, as ovelhas e tudo mais. Tudo um pouquinho aqui nessa feira bonita, essa feira bacana. Então, vamos lá acompanhar. Bom, gente, no dia primeiro, estivemos lá pela manhã e lá mostramos o local onde estavam confinados os animais, cabras e ovelhas, carneiros, coisa muito bonita. Muito bem, já estamos aqui no segundo dia da feira de agricultura familiar e pecuária, décima primeira edição. E a gente vai passar, a partir de agora, a programação de hoje, dia dois, dia dois não, dia primeiro e amanhã, dia dois, segunda-feira. Então, a programação é a seguinte, pela, agora, nove horas da manhã, teremos a chegada dos animais e empreendimentos durante o dia todo aberto a visitas. E, às quatro e meia da tarde, teremos a secagem das cabras do torneio, isso, torneio leiteiro. Muito bem, às dezoito horas, teremos a apresentação cultural com Igor dos Teclados, o garotinho Igor dos Teclados, mandando ver às dezoito horas. E, às vinte horas, ou seja, oito da noite, teremos a apresentação cultural com Fabinho Oliveira, também, arrebentando. E, amanhã, a programação será a seguinte, dia dois de outubro, começa às oito horas da manhã, com a mesa, é, mesa de abertura com autoridades no Centro de Cultura Romero Brito, ou Homero Brito, né? E, às nove horas da manhã, teremos o início do minicurso com Paulo Suassuna, é, no Centro de Cultura. E, ao meio-dia, teremos, teremos, não, também, às nove horas da manhã, teremos palestras com instituições financeiras, e o local será, aqui na Feira da Agricultura, tá certo? Ao meio-dia, teremos, uma pausa para o almoço, no local da Feira da Agricultura, também, às treze horas, teremos torneio leiteiro, no local da Feira da Agricultura. Às dezessete e trinta, teremos o encerramento da feira, e, às dezoito horas, teremos, aqui, a apresentação cultural com a grande cantora Fátima Lima, aqui, amanhã, às dezoito horas, e, às vinte horas, a apresentação cultural com o Jô Oliveira, ou seja, várias e várias atrações nesta Feira de Agricultura Familiar e Pecuária. Então, vamos lá, fazer mais imagens com a Feira Livre e, também, com algumas pessoas para vocês acompanharem aqui no canal. Vamos lá! Beleza, e aí, já tem vários e vários estandes, já estão praticamente completos, praticamente, olha aí as imagens bacanas, realmente, aí, tem feira para tudo quanto é gosto, temos plantas, produtos artesanais, ali, tem bolsa, tem até bebidas ali, também, artesanais, é uma feira muito bonita, muito bacana. Hoje, é sabadão, dá um sol bonito aqui na cidade de Quijim, que essas barracas são uns estandes, realmente, aí, muito bem projetados para essa feira de agricultura familiar e pecuária. E estamos aguardando, também, a chegada dos animais, né, teremos caprinos e ovinos, vários animais, também, durante o dia, e vocês poderão vir aqui, acompanhar, claro, os animais, e, quem sabe, até levar um carneirinho, né, uma cabrazinha aí, artesanal, aqui, e produtos artesanais para a sua casa, tá certo? Muito bem, olha aqui, já estamos aqui na feira de agricultura, hoje, dia 1º de outubro, de idadezinha, agora são, mais ou menos, 5 e 20 de ataque, e chegou a parte que eu gosto, que é de olhar, né, tá aqui os caprinos, cabras, ovelhas, tem também carneiros ali, o nosso amigo Edimário, tá fazendo aí as imagens, que bacana, isso aqui, realmente, é muito bacana, a criançada também adora, adora isso aqui, é a nossa cultura aqui do nosso sertão, a terra do bode, também, cabra, ovelha, e tudo mais, tá bonito, tá muito bacana, hoje é o 2º dia da Feira de Agricultura Familiar e Agropecuária, da 11ª edição, aqui na cidade de Kijing, realmente, uma tradição gigantesca, nossa, realmente, tá valendo a pena o pessoal vir até aqui, então, vamos lá, fazer as imagens, e também, entrevistar algumas pessoas, vamos lá. Muito bem, estamos aqui com o nosso amigo Chico, Chico Magarefe, né, lá de Francisco, Magarefe, conhecido como Magarefe, né, isso lá de Serra Branca. Isso, eu sou Francisco, sou da Serra Branca, atualmente, mas eu moro aqui em Kijing, mas participo da Serra Branca, estou lá todos os dias, amanhã e à tarde, cuido dos animais, e assim, gosto de feira, de agricultura, e assim, é uma coisa que eu gosto, gostaria que mais bastante gente gostasse, participasse mais um pouco, né, a gente tá fazendo essa feira aqui, através da Prefeitura, com a Secretaria de Agricultura, tá sendo uma feira ótima, com a fé em Deus, vai dar tudo certo, e como o Padimário falou sobre a Feira da Serra Branca, foi que a gente criou essa feira lá, com a ajuda da Secretaria da Agricultura também, e mais os parceiros, o pessoal da Sobara, que tem feira lá também, que faz parte de lá, da comissão de lá, e assim, eu gostaria de fazer uma outra feira na Serra Branca, como eu já fiz uma, mas até esse momento ainda não deu pra fazer, mas espero, com a fé em Deus, a gente vai fazer uma outra feira na Serra Branca. O que é que tá faltando pra acontecer mais uma feira lá em Serra Branca? Essa feira na Serra Branca, faltando pra acontecer, é um pouquinho de, sei lá, de força um pouquinho, né? Mais apoio? Apoio sempre tem, apoio sempre tem, graças a Deus, apoio sempre tem, é um pouquinho de atitude, é porque é uma feira pra fazer, não é entre o dia e a noite, né? A gente tem que ver e conversar, participar do grupo, conversar com as pessoas, com o pessoal da comissão, pra ver como é que é, é uma feira bastante trabalhosa, né? Não é fácil, então, é assim, a gente espera em Deus que outra feira dê certo, como a feira primeira deu certo, né? Mas com a fé em Deus vai ter outras, com a fé em Deus. Acabei de encontrar aqui o nosso amigo Euflásio, ele também cria, né? Não só ovelhas, também como cabra, bode e tudo mais. Boa tarde. Boa tarde. Fala um pouquinho aí sobre o que você tá achando nessa décima primeira feira da agricultura. É a feira, rapaz, a gente veio pra vir a essa feira porque todo ano tem, né? É obrigado a gente compartilhar com os amigos, né? Pra não ficarem só, a gente vem e não tem nenhum lucro, não obtém nenhum lucro, mas na verdade a gente vem se apresentar porque daqui é que vai partir algum negócio. Então, você trouxe algum animal aí pra expor? Trouxe quatro cabritas, trouxe uma cabra pro torneio leiteiro, trouxe dois reprodutores jovens e trouxe dois adultos. Um pardo, alpino e outro sânio. Não tira uma dúvida, no caso, traz pra expor, também pra vender, ou as duas coisas? As duas coisas. Vende as cabritas, tem alguns cabritas ali que é pra vender. Tem até um reprodutor também que é pra vender. E expor também, né? É, não é só expor como é pra vender também. E todo ano você participa? Todo ano a gente vem, é. Fui pro Mandacaru, né? E aí vou pra Sobara, tô aqui. E é assim, a gente não pode perder nenhum pingo de tempo, né? Colaborando, ajudando. É, ajudando, né? Colaborando porque a gente vive disso. Sem amigo ninguém vive. Tem gente aqui acompanhando a feira. Nossa amiga dele, fazendeiro forte, o que é que tá achando aí da exposição? Rapaz, o negócio tá bonito, não tá? Graças a Deus, cada dia mais melhorando, né? Ficou da hora, gostei. A prefeitura tá botando pra alenhar no evento, viu? E o pessoal de Kijic também tá criando cada vez mais. Criando cada vez coisa melhor, né? Aqui mesmo, a criação sangue de leite, os boé que é de engorda, os carneiros dope ali também, entendeu? Tudo bonito. Você veio comprar ou veio também, expor? Rapaz, vim apreciar aí também e vim dar uma olhada aí nos carneiros, nos bode boé, né? Vou dar uma olhada ali mais tarde, quem sabe nem não acho alguma coisa que me interesse. E depois nós voltamos à noite, demos uma olhada lá, como é que estavam os estandes. E aí conversamos até com algumas pessoas também, lá à noite. E o Aguinaldo estava lá também, viu? A gente vem lá de Monte Santo, a gente trabalha junto com a cooperativa, juntamente com o Aressol. Trabalhamos buscando aproveitar o licuri, que é um produto que a gente encontra muito na comunidade. Busca também fazer o melhoramento dos produtos através do leite, tipo a questão da lactose. A gente está buscando diminuir o leite animal pelo leite vegetal, que no caso o leite licuri. E um bom, acaba ajudando a comunidade, que a gente busca trabalhar com os produtos da comunidade, com os produtos extraídos dos pequenos agricultores. E ajudando também na alimentação do pessoal, quem tem alergias, quem costuma ter uma tolerância. Tem a questão da torta, a gente faz de frango, a gente substitui o leite animal pelo leite licuri, já é um produto zero lactose. A gente tem o bolo de licuri, a gente tem o pudim de licuri, a gente tem o doce de licuri, que a gente costuma fazer a trufa de licuri. Temos o crocante, o licuri salgado, que a gente usa também como petisco, para acompanhar também com uma cerveja de licuri, um chope de licuri, que a gente tem também. E no momento, a gente já vai começar a produção de panetone de licuri também, que no caso o licuritone, que a gente também tem a versão zero lactose, que a gente substitui o leite pelo suco da laranja também, que é o conservante natural que a gente usa, que a gente faz a produção de um produto mais natural. E tem também o panetone trufado, que a gente usa também. Ele zero lactose e ele comum, que é feito com brigadeiro de licuri dentro. E cada vez mais buscando aumentar a produção, como a gente tem também o óleo corporal, óleo de cabelo, temos a balinha do licuri, o biscoito do licuri, temos também a cerveja ali, temos também o artesanato através da palha do licuri. Tudo a gente está buscando fazer melhorias na produção do licuri, que é uma coisa que a nossa comunidade tem. Ou seja, é uma grande cooperativa que anda por toda a região. Isso, é uma cooperativa que graças a Deus temos um bom acompanhamento técnico. A cooperativa tem, juntamente com o município e o estado, tem programas para acompanhar as comunidades, a questão de alguns projetos de melhoramento, de acompanhamento e tudo mais. Eu entrei há pouco no grupo, então eu sou... Às vezes eu participo, às vezes não, então eu sou... E por enquanto eu ainda estudo, então eu faço só parte das encomendas maiores. Quando precisa de um suporte, aí eu ajudo, mas eu estou só... Não estou 100% no grupo ainda. Então lá em Monte Santo são mais ou menos quantas pessoas na cooperativa? No nosso grupo são cinco pessoas. A cooperativa é grande, só que a gente divide-se em partes de pequenos grupos comunitários. No caso do nosso, é um grupo de cinco pessoas, onde a gente tem uma cozinha comunitária que a gente faz a produção dos produtos. Aqui é a nossa amiga da barraca, que vende uma sandália realmente com couro original, né? Fala um pouquinho sobre a sua barraca. Couro animal aqui, ó. Couro de boi, né? Aqui nós usamos o pneu, a reciclagem do pneu. E aqui nós colocamos essa... Que é pra ela não ficar dura, entendeu? Pra ficar o cliente, a gente quer que o cliente fique bem à vontade. Ou seja, pra pisar, claro, macio e ficar bem confortável. Isso, 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 isso. Pra ficar bem macio, pra você ficar bem à vontade e voltar e comprar outra. Isso aí, de qual cidade você é? Eu sou de Capim Grosso. Capim Grosso, Bahia. Capim Grosso, Bahia, sim. Primeira vez aqui na feira? Aqui é a primeira vez. Eu rodo o Brasil praticamente todo. Mas aqui em Capim Grosso, aqui em... Como é que gira? Que gira. É a primeira vez. Espero que venha mais e mais e mais. Bem, estamos aqui com o nosso amigo Ivan, a barraca bacana. Você vai explicar o que é que sua barraca vende. Fala de tudo aí sobre a sua barraca. Boa noite. Boa noite. Eu sou de naturalidade valente, né? Estou agora escondido em Jacobina. O povo lá me conhece como José, professor José. Nós estamos aqui com o nosso produto da JM, produto artesanal e natural. Nós aqui temos aqui, ó, sabonete de arueira, barbatimão, que é um ótimo remédio, um sabonete para infecção, escorrimento. Temos sabonete de açafrão, clareador e antiframatório. Serve pra folicolide. Temos o sabonete aqui de hortelã. Ele é um sabonete refrescante, muito bom. Temos o sabonete também de babosa, que é um sabonete colágeno. Muito bom também. Temos o creme facial, desadorante, pra odor. E temos aqui também aromatizante, que é pro ambiente. Temos de açaí com jabuticaba e maracujáecos. E temos aqui também, é, esse aqui, eu esqueci o nome dessa... Pra que serve? Desse aqui. Esse aqui serve pra poder lavar o rosto. Pra não tá passando a mão, você passa no rosto. E é pra massagear o rosto na hora que você tá lavando. E passando o hidratante. Então, nosso amigo Ivan, é você mesmo que prepara? Isso, sou eu que preparo. Minha esposa, a Ritinha, que faz a... Como é que diz? A ornamentação, tudo é ela que faz. É questão de WhatsApp, Instagram. E ela ajuda também, fazer também, os aromatizantes, os cremes. É ela que faz. Então, ou seja, são eu e ela, junto, que a gente trabalha nisso aí. Não tem como dar errado o casamento, né? Dessa maneira, pra finalizar, então passa aí o seu contato do Instagram. Como que faz pra adquirir? Pra quem não mora na sua cidade, adquirir, chegar, entrar em contato com você pelas redes sociais. Pronto, nós temos aqui o JMs, que tá logo aqui nessa placa aqui embaixo. Tem o JMs, né? No Instagram. Tem o Instagram também, que tá ali também, que tá escrito. Que é o JMs, produtos naturais e artesanais, né? E aí, ou seja, tem o telefone dela também. Quem tiver interessado, pode entrar em contato. Vai ver. Quiser passar o telefone? Pronto, também tem o outro meu também, que é o 74-981-332704. Falar com o nosso amigo Ivan. Ivan, ou José, tanto faz do que chamar, nós estamos aí. Tchau. 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 de tecnologia de produção de palma e tá gente aqui no nosso municípiozinho recebendo tecnologia de ponta então graças a essa relação de parceria que tem entre o SEBRAE e as nossas prefeituras que a gente tá aqui fazendo a difusão desse modelo produtivo. Bacana, então o Paulo anda por todo o Nordeste aí dando palestra e ensinando também, não é isso? Ah sim, com certeza toda a região semiárida brasileira que vai desde o Piauí até o estado do Espírito Santo o nosso semiárido engloba toda essa área mas aqui no Brasil, mas a gente já ganhou o mundo, estamos em 10 países 12 países Bom, então quero dar os parabéns e seja sempre bem-vindo a retornar à cidade de Kijing. Eu que agradeço e pra mim é uma satisfação muito grande poder transferir um pouco pra vocês o meu conhecimento eu acho que a gente tem um objetivo na vida eu particularmente, eu entendo que se eu fui agraciado com a oportunidade de ter cursado uma universidade o homem lá em cima tá olhando pra mim nessa hora pra saber o que é que eu vou fazer com esse meu conhecimento então, graças ao meu SEBRAE eu tô tendo essa condição de vir aqui a vocês e transferir um pouco desse modelo tecnológico de produção no final das contas o Nordeste por conta da tecnologia do cultivo intensivo da Palma ele tá se tornando uma região mais produtiva competitiva e justa isso é que é muito importante E aí gente, estivemos visitando cada stand conversando aí com as pessoas que estavam expondo seus produtos e Aguinaldo, mais uma vez, jogou duro aí no bate-papo com o pessoal vamos lá Muito bem, estamos aqui na Feira de Agricultura hoje dia 2 de outubro, segunda-feira é o dia com mais movimentação hoje é o último dia então teremos muitas novidades, coisas boas e teremos também festa logo mais com a cantora Fátima Lima e também com Jô Oliveira e durante o dia teremos apresentação também com torneio leiteiro no local da Feira da Agricultura e teremos também uma pausa para o almoço no local da Feira de Agricultura aqui onde a gente se encontra você já percebe, já percebe aí pelas imagens bastante gente agora são 9h47 claro, não poderia ser diferente muita gente participando aqui do último dia da Feira de Agricultura Familiar aqui na cidade de Kijing estamos já na 11ª edição então a gente vai entrevistar algumas pessoas e claro, fazer umas filmagens então, e hoje também tem aula aí nas escolas de Kijing e os professores irão trazer os alunos para acompanhar essa bela feira de agricultura muito bem, aqui você está representando os índios Kiriris lá de Banzaê, Bahia bom dia na verdade, bom dia nós somos Kiriri nós somos aqui dois somos da Mirandela e tem dois que são da marcação então nós representamos nossa comunidade não é porque a gente anda mostrando um pouco do nosso trabalho do artesanato que é o artesanato com tudo semente que é amará, carco e flecha todo tipo de semente a gente aproveita para mostrar o trabalho nosso e também mostrar um pouco de nossa cultura então na feira que nós estamos hoje aqui graças a Deus nós fomos bem acolhidos estamos achando bom eu já não queria voltar esses dias para lá já queria ficar mais mas como termina hoje a gente tem que ir para casa para a gente trabalhar para ir para outras feiras que legal são quantos índios hoje aqui na cidade de Kijing mais ou menos olha aqui nós só estamos um grupinho só de quatro pessoas mas na comunidade mesmo nós somos assim um grupo de quatro mil indígenas na nossa tribo então é isso e a gente também faz e deixa o convite para quem quiser nos visitar dia 11 de novembro é o dia de nossa festa de lá que é de reconquista do território Quiriri em Mirandela Banzai, Bahia legal para finalizar onde que vocês fazem esses artesanatos realmente são ancestrais é assim porque lá nós trabalhamos nós temos uma associação nós trabalhamos em grupo não sabe a gente anda assim a gente traz não só da gente como traz dos amigos também para vender e o que a gente vende chega lá a gente vai fazer a conta quanto rendeu quanto a gente gastou também despesa porque para todo quanto que a gente sai a gente tem despesa né então a gente tem que a gente não vai só gastar do nosso e chega lá só entregar o ouro pronto aí a gente tem que dividir os trabalhos que a gente gasta lindas plantas aqui o nosso amigo vai falar um pouquinho sobre esse estande aqui fala um pouquinho sobre as plantas bom dia plantas, bom dia oi, bom dia as flores de Bela Vista estamos aqui com ervas medicinais e plantas ornamentais e ervas medicinais que servem para o dia a dia de cada um temos plantas aqui que ajudam a pessoa a dormir melhor quando a pessoa está com crise e ansiedade temos a mía que deram para Jesus ela também é cicatrizante acaba ajudando para recuperar a sarazia tem um vique que é uma planta bronco dilatadora que quando a pessoa faz o chá e bebe ela dilata os broncos e respira melhor entre outras plantas aqui que são muito legais tipo lavanda que já é conhecido o pessoal também usa a loção de lavanda é uma erva também que é calmante pode fazer o chá e beber entre outras plantas mais um estande bacana realmente filmei nosso amigo Edmario com certeza são medicinais e também artesanatos aqui muito bonito muito bacana fala aqui rapidinho com nosso amigo explica um pouquinho aqui sobre a sua barraca vamos lá bom dia tudo bem nós somos lá da cidade de Andorinha nós estamos aqui representando o pessoal de Andorinha com casca de pau temos aqui babatimão que serve para inflamação no útero serve para inflamação na próstata temos também aqui o amargoso que vem do sul da Bahia para tirar gordura do fígado você que tem aquela doença que nunca assaram com remédio farmácia aqui nós temos a solução temos escada de macaco também que serve para hipotência sexual inflamação nas pernas tem pessoas que ficam gritando oi pai oi mãe não sabe onde está a solução está aqui 10 reais você pode comprar e garanto que se não prestar devoramos o seu dinheiro tá bom trouxemos mais de 150 peças já vendemos quase tudo agradecer a Deus e o pessoal de Kijin que nos abençoou até aqui e como pode ver ali também os banquinhos ficaram pouquinhos trouxe um monte de carrinhos né monte de carrinhos porta-plan já estão todos vendidos só tem aqueles banquinhos e os carrinhos eu só tenho a agradecer muito obrigado ó essa é a roda do deserto aí elas são desenvolvidas mais assim pelas cores cores e o número de pétalas essa daqui é dobrada essa daqui é multipétala ela tem várias pétalas essa daqui já é uma dobrada mas as pessoas gostam por conta da cor e é um enxerto ela já é registrada em tudo tem nome ó é de lene foi em homenagem a uma amiga porque foi ela que me presenteou aí eu comecei a fazer os enxertos e dei em homenagem essa é uma lúmia é mais comum as jiboias ureia de elefante uma planta muito bonita essa daqui é uma negra ó a cor dela ó vocês são de onde? eu sou daqui da região de Kijin aqui mesmo região de Algodões aqui é o coco natural a gente rala o coco e coloca aqui o leite quando assado tem o queijo com presunto rala também faz com a manteiga faz com o frango com o que quiser a carne seiga o que quiser muito bem aí o nosso amigo Edmario está pegando as imagens rapaz aqui vai falar um pouquinho sobre a vendagem aqui fala um pouquinho sobre os calçados que você vende bom dia bom dia aqui esses calçados que eu vendo aqui é direto de Calda do Jorro é os produtos todos no couro e não tem pregos tudo na cola quente uns sapatos uns chinelos que não dão defeito conforto total uma mercadoria de couro puro com pneus entendeu uma garantia total para o conforto tem uns chinelos desse aqui que é todo no couro e uns preços especiais porque um chinelo desse é um luxo custa o que? 45 reais muito bem aqui mais uma barraca um stand lindo, bacana fala um pouquinho sobre a sua barraca bom dia olha, bom dia meu nome é Miriam Cursino sou do Senhor do Bonfim vendo mineral tudo é pedras naturais temos imagens na sera parecida terço pingente árvore e temos crochê também muitas bolsas bonitas como parece e aqui mais uma barraca e você percebe tem umas lembrancinhas bacanas pulseirinhas e tudo artesanal uma coisa muito bonita vale a pena o pessoal de Kijing e toda a região conferir aqui nossa amiga de Mário que já é alimento aqui é uma coisa boa realmente um produto artesanal tem aqui como se fosse uma jujubazinha realmente uma coisa muito bacana tudo artesanal então isso aqui no caso são tudo produzidos lá em Ritirolândia é, todos produzidos em Ritirolândia da agricultura familiar fazemos parte de uma feira agroecológica lá no município e viemos pra cá através da comissão daqui e nós agradecemos muito a população daqui de Kijing e a organização que nos recebeu bem estamos bem graças a Deus a hospedagem ficou tudo bem só temos que agradecer a vocês e a todo o pessoal de Kijing e nos próximos anos se Deus preparar nós estamos aqui de novo muito bem estamos aqui nessa água olha bacana aqui bom dia são produtos bebidas artesanais cachaça destilada de alambique alambique as melhores da Bahia fala um pouquinho sobre a diferença entre elas pronto eu tenho cachaça pura que é a prata que a gente chama e a cachaça ouro que é envelhecida nos barris de madeira eu tenho carvalho eu tenho bálsamo eu tenho castanheira carvalho francês gengibre umburana jequitibá todo sabor vocês são de onde? eu sou de serrinha mas eu tenho cachaça de três regiões sul da Bahia sudoeste e chapada diamantina que é a Bahira a famosa Bahira bem estamos aqui no stand onde tem as pulseirinhas artesanais produção realmente diferenciada é um colombiano colombiano que está também participando aqui da feira de Kijing feira de agricultura nossa amiga aqui fazendo a venda bom dia tudo bom graças a Deus fala um pouquinho sobre o seu stand então a gente vende aqui pedra natural tudo feito a mão na hora você pode escolher a pedra a gente faz olha aqui essas aranhas está vendo isso aqui é tudo feito a mão colares pulseiras pedras especiais nosso meu companheiro aqui ele é da Colômbia então muita coisa aqui veio do Chile Ecuador Peru tem anelzinhos pulseiras obrigada a você amiga valeu boa sorte nossa cliente aí então tem pedras polidas pedras brutas pedras rodadas arte pura que a gente transforma as pedras transforma o cobre o bronze a gente trabalha com isso aqui eu mesmo estou fazendo as pulseirinhas aqui que já saíram aí ó aí tem nossos clientes acabaram de comprar estão comprando mais e é isso venha aproveita meu companheiro aqui ele é da Colômbia ele é o artesão fale um pouquinho aí então vamos lá obrigado aí nossa amiga falar com o colombiano faz aí esposinha diferenciada bom dia bom dia tudo bom aí galera tudo bom bem-vindos aí a nossa lojinha aí tudo feito mal trabalho 100% artesanal 300 anos garantia já trabalhando com pedra natural cobre, bronze, alpaca pode encomendar aqui são nossas propostas mas pode pedir qualquer tipo de trabalho não importa o tamanho entendeu pode ser para o carro para o cachorro para o filho para a mãe para qualquer tipo de trabalho a gente faz falando muito bem português há quantos anos no Brasil? poxa sou aqui na Bahia já tenho mais de 7 anos a gente mora aqui no Granuclis da Cunha mas não sei quanto tenho agora uns 8, 9 anos mais ou menos nesse tempo aqui de qual cidade lá da Colômbia? eu nasci em Bogotá a capital da Colômbia aí o rapaz aqui vai se ajeitar para dar uma palavrinha fala um pouquinho aqui sobre o seu stand bom dia o sistema daqui aqui é uma hidroponia normal tem de areia aqui tem uma bomba de aquário que ela roda o sistema todinho de 2 mil litros de água a hora aqui é a tradicional acho que ele já sabe aí aqui tem 40 dias de plantada daquela ali para cá de qual cidade você é? daqui mesmo de Quijinga eu sou de Sergipe mas moro aqui em Quijinga tá certo então no caso você produz aqui mesmo a produção é aqui mesmo e esses pintinhos aqui no caso você está vendendo também? fala um pouquinho é eles estão vendendo também nós comercializamos tudo um pouquinho para crescer a renda como está sendo a vendagem? está sendo bem está vendendo bastante mesmo eles são um tacto muito resistente não pode tomar tanto sol e nem pode ficar tanto na sombra você tem que até na hora de molhar tem que ter todo o cuidado porque ela requer um pouco de entendeu? de bastante cuidado sobre a água porque se molhar demais ela morre seca aí o colega deixou aqui para me vender eu estou aqui vendendo é da Eldalia beleza pura aqui o nosso amigo vai falar um pouquinho sobre a sua barraca aqui o que é que você está vendendo bom dia bom dia olha aqui couve, coentos, cebola já tinha o afasto acabou estou tendo aqui a cimento do coentos estou vendendo abóbora também e aí vamos levando aí aqui tem arroz doce tem cimento do coentos natural da minha roça mesmo e prontivo então de que lugar você é daqui mesmo? Poço da Pedra Poço da Pedra ali na região de Jurema não é isso? é o Demário conhece aí Poço da Pedra eu estive lá com ele é um lugar muito abençoado por Deus graças a Deus muito bem a nossa amiga aqui vendendo tem coxinha de tudo pouco pastel também na hora para quem está com fome é uma pedida muito boa coxinha pastel acarajé cocada de vários sabores coco com vários sabores então fala um pouquinho sobre a sua vinda de nordestina até aqui a cidade de Kijing a minha vinda até aqui é a luta sempre estou nessas feiras sempre por onde tem eu vou e aí subi o convite aqui para Kijing e vim aí 40 e alguma coisa de quilômetro daqui para lá para onde eu moro é a primeira vez? primeira vez aqui estamos aqui no projeto baú de leitura a criançada aí as alunas ali nossa amiga vai falar um pouquinho sobre esse projeto bacana bom dia bom dia a todos e a todas sim eu sou a Rosana coordenadora do CATE da educação do campo que é organizado pelo baú de leitura a parceira Gilvânia e eu que coordeno o CATE que está ali na nossa peneirinha mostrando a nossa cultura que CATE que significa conhecer analisar e transformar a realidade do campo é um projeto em parceria do MOC e a UF em Feira de Santana a cada três meses nós vamos para lá para a formação e aqui a gente se reúne com os coordenadores professores escolares para fazer a ficha pedagógica dentro dessa ficha pedagógica traz questões sobre a realidade das famílias dos alunos que eles levam para as famílias responderem chegando na escola o professor trabalha de forma contextualizada trazendo os conteúdos já programados e a realidade do campo e a ideia é transformar aquela realidade mostrar para o nosso aluno que ele é capaz de viver e viver bem no campo do campo colhendo plantando ali cuidando e viver dali então nós estamos aqui nessa feira porque nós mostramos todos os dias na escola a importância da agricultura da pecuária do plantio do que vive do campo que é bem que é bom viver do campo que é bom colher o que é seu natural algo que você quem vai cuidar então nós temos esse projeto que trabalha na escola aí o baú de leitura com as leituras voltadas para as temáticas da realidade da realidade do aluno e o Cate que vai com toda a estrutura metodológica de como trabalhar de como levar também a família para a escola e conhecer a realidade e mostrar para eles o que é possível o que pode ser transformado através da educação do campo beleza nossa amiga Giovania fala um pouquinho sobre esse projeto então antes de iniciar eu quero recitar um cordel então preste atenção no que eu vou apresentar da história da agricultura que é também familiar então a educação nesse espaço não pode faltar aqui está as coisas da nossa origem do nosso lugar traz também a origem dos alimentos dos personagens que é existente na nossa região o vaqueiro o homem do sertão e agora também para representar aqui a luna ela vai tocar o berrante beleza vai ser uma boiadeira que bacana obrigada então a secretaria da educação tem a honra de estar nesse evento que mostra o quão riqueza nossa região tem que é a questão dos animais do que é produzido no artesanato e assim os alunos tem vindo aqui no nosso stand mostrando que a leitura é esse caminho para a riqueza e para uma educação de qualidade muito obrigada beleza aqui mais um stand eu percebo que tem muitas plantas muitas plantinhas realmente uma coisa o amigão fala um pouquinho cactos e tudo mais suculentas cactos e suculentas esse é um de onde algodão Maria Pedro de Kijeng aqui o nosso amigo vai falar olha aí o boi fala um pouquinho aí como que foi trazer esse lindo boi para cá esse boi aqui é de Monte Santo fazenda São Pedro Monte Santo esse boi eu trouxe no reboque no trole ali eu subi de Monte Santo com ele em cima do reboque agora é um animal manso é mais manso do que eu todo lugar que chega é assim mas ele vem zoado mas ele fica acomodado qual o nome dele o nome dele o nome do boi o nome do boi é presente e o proprietário é Fábio Tolentino Monte Santo o nome do boi beleza estamos aqui com o nosso amigo Zé Carlos que é o maior responsável por essa feira de agricultura décima primeira edição então Zé Carlos você vai fazer um balanço desses três dias dessa feira de agricultura vamos lá primeiro lugar é agradecer a Deus por mais uma edição dessa feira décima primeira feira que teve início no dia 30 com uma calvogada saindo da comunidade de Boa Vista até a sede do nosso município foi uma calvogada com sucesso correspondendo a nossa expectativa com a participação da vaqueirama da nossa região nós somos vaqueiros e vaqueiras também e dizer que estamos muito satisfeitos com o início da décima primeira feira que aconteceu no sábado dia 30 e foi um sucesso realmente respondendo a nossa nossa expectativa no domingo a nossa feira continuou com toda movimentação a chegada dos empreendimentos tanto na área da cultura quanto também hortaleza o pessoal de empreendedorismo tivemos a participação aqui dos índios então diversas culturas diversos empreendimentos visitando e expondo a nossa feira durante o domingo também a chegada dos animais que é a parte principal da feira parte da feira onde recebe mais visitas são as baias e essas baias tem um potencial muito forte no melhoramento do rebanho da região do nosso município sem mostrar aquilo que os produtores têm de melhor nas suas propriedades não só do nosso município mas também do nosso território hoje segunda estamos encerrando a nossa feira com sucesso seminário rico que tivemos a alegria estamos recebendo aqui os maiores especialistas na questão do cultivo e manejo de palmas Paulo Soassona que iniciou com um seminário pela parte da manhã e à tarde fazendo a parte prática esse seminário que teve a participação de Paulo Soassona foi uma contribuição do SEBRAE e a nossa feira ela só teve as condições reais de ser realizada em virtude da parceria que fizemos com o governo do estado através da CAR através da SDR que é a Secretaria de Aumento Rural e da Secretaria de Agricultura do estado da Bahia se não fosse esse aporte que o governo do estado tivesse colocado através dessa secretaria nós não tínhamos condições de fazermos essa feira em virtude primeiro estávamos vivendo um momento difícil com relação a estiagem e também em consequência dos cortes dos repasses que os municípios sofrendo por parte do governo federal mas graças a Deus a gente conseguimos juntamente com o governo em Ninho tem uma preocupação muito forte o prefeito fez visita a SDR fez visita a Secretaria de Agricultura e conseguiu com os parceiros com esse apoio possibilitando a realização da 11ª filha isso aí realmente foi um sucesso a gente agradece o convite aqui do canal e três dias nesse momento está tocando Fátima Lima também de festa com os cantores locais isso é muito importante também a cultura valorizar os cantores daqui da nossa terra isso é importante bem lembrado a parte cultural 90% foram artistas locais por aqui já passaram Fabinho Oliveira Igor do Teclado e agora Fátima Lima vamos ter uma outra visita pessoal de fora mas não sei aqui vizinho que é João Oliveira enfim o nosso objetivo é também fazer com que os artistas locais a cultura local seja prestigiado nesse evento queremos aqui também aproveitar a oportunidade de agradecer a nossa equipe a equipe da Secretaria de Agricultura que se empenhou-se se dedicou-se para a realização desse evento durante esses dias ao prefeito a todos os secretários do município que deram a sua contribuição enviando as suas equipes enfim a população de modo geral que participaram expondo e também prestigiando o evento que até o momento é um sucesso Ok, obrigado aqui o nosso amigo é o secretário de Agricultura não é isso? Exatamente estamos aí à frente da Secretaria de Agricultura desenvolvendo um trabalho trabalho em parceria com os agricultores associações cooperativas sindicatos enfim o nosso objetivo maior é fazer com que o agricultor a agricultora seja fortalecido e fortalecida com as ações da Secretaria dentro desse governo como já falei de Nininho e olha e se preocupa em ver eventos como esse acontecer porque aqui é uma vitrine onde estão sendo expostos produtos oriundos do trabalho dos agricultores do município Ok, muito obrigado mesmo parabéns pelo grande evento e assim a gente encerra esta décima primeira edição da Agricultura Familiar e Pecuária aqui da cidade de Kijing em nome de Agnaldo Santana e nosso amigo Adimário Santos a gente agradece o nosso amigo Zé Carlos e com fé em Deus ano que vem estaremos juntos novamente abraço a todos né nosso amigo Zé Carlos e um abraço especial para o meu primo Cafira e a sua esposa Gabi que está sempre curtindo o nosso canal convido o pessoal para finalizar para vir com fé em Deus no ano que vem Exatamente ainda tem oportunidade aquelas pessoas que não passaram aqui pela feira ainda que se façam presente e hoje nós iremos até 11 horas a meia noite isso promete então se é que não tem oportunidade nos visite e agradecer a vocês da Triunfo ETV Cultura e parabenizar pelo mereço trabalho que vocês vêm desenvolvendo em nosso município com resgate a cultura trazendo história interessante dos nossos antepassados e também mostrando a história que a gente tem que muitos jovens não conhecem Ok, obrigado e até a próxima se Deus quiser Valeu Tchau